Oi, conforme anunciado, gente, o Grupo RCN de Comunicação dá início hoje a série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas. Esta série, ela estava prevista para começar na semana passada, porém, devido ao indeferimento da candidatura do Juvenal Ferreira, do PRD, pela Justiça Eleitoral, a sua entrevista foi adiada. A direção do Grupo RCN informou que, caso a decisão judicial seja revertida a tempo, o candidato participará das entrevistas. A ordem das entrevistas, ela foi determinada por sorteio realizada no dia 28 de agosto na sede do Grupo RCN, com a presença dos representantes dos candidatos que concordaram com as regras estabelecidas. Esta série de entrevistas tem como objetivo fornecer aos eleitores informações diretas sobre as propostas de cada candidato, contribuindo, então, para uma escolha mais consciente nas eleições deste ano. Hoje, o convidado é o Cassiano Maia, do PSDB. O Cassiano é médico, presidente da Câmara Municipal e tem 48 anos. Candidato, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Parabéns pela iniciativa, iniciativa de fomentar ainda mais a democracia aqui no nosso município. E tenho certeza que esse embate de entrevistas vai ser muito positivo e vai engrandecer ainda mais e poder ajudar o eleitor aí, poder estar escolhendo o seu candidato a prefeito. Bom, e também aqui comigo está a jornalista Kelly Martins, que participa da entrevista. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo a nossas entrevistas, rodadas de entrevistas do Grupo RCN. Bom, e a gente já começa perguntando. Candidato, Três Lagoas chegou a 141 mil habitantes, uma cidade com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o próximo ano, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. O que levou o senhor a trocar o legislativo pelo executivo? E o senhor se sente preparado para administrar uma cidade do porte de Três Lagoas? Bom, Ana, não há dúvida que é uma cidade importantíssima no cenário estadual e também no cenário nacional. Você não consegue facilmente chegar nessas posições e nesses índices sem um trabalho entregue, sem investimentos realizados. E o preparo tem que existir. Eu acredito que, como na medicina, eu me preparei, faculdade de medicina, seis anos, residências médicas, eu também tive que me preparar para a gestão pública. E foi, como secretário municipal, avançando por cinco secretarias no primeiro mandato da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, tendo oportunidade de ser secretário de saúde, oportunidade de ser secretário de finanças, de governo, numa parte geral de infraestrutura, juntamente também com o meio ambiente, que hoje é fundamental você ter um conhecimento nessa pasta. E isso, com certeza, faz você adquirir um conhecimento, um conhecimento amplo de gestão pública, que é muito importante. E não há dúvida que nos últimos três anos e meio, na Câmara Municipal, frente como vereador, mas também como gestor, sendo presidente da Câmara, a gente ali obtém uma experiência, obtém um conhecimento amplo do legislativo. Hoje, os poderes legislativo, executivo e judiciário são fundamentais você ter um conhecimento mínimo para que você consiga realmente fazer a gestão pública acontecer. E o que levou o senhor a trocar o legislativo pelo executivo? O legislativo, a gente primeiro iniciou como secretário, no executivo, do prefeito Ângelo Guerreiro, tivemos a nossa candidatura a vereador, fomos o vereador mais votado, tivemos a gestão da presidência da Câmara e, não há dúvida, é um sonho, é um sonho muito sonhado, onde eu, nascido em Três Lagoas, com 48 anos, a minha vontade hoje e o meu preparo hoje para poder ajudar a nossa cidade a crescer, a se desenvolver e, principalmente, cuidar das pessoas, cuidar dos traslagoenses, isso aí está como meta e eu tenho certeza que, juntos, nós vamos conseguir fazer uma Três Lagoas cada vez melhor. Dentro desse desenvolvimento, o candidato, uma pesquisa divulgada recentemente, aponta que Três Lagoas está entre as 100 melhores cidades do país, claro, para se viver, mas com muitos desafios pela frente. Então, quais são as suas prioridades para garantir esse crescimento sustentável para o município e a cidade, claro, se tornar um modelo aqui no nosso país? Bom, bom dia novamente, Kelly, obrigado pela pergunta. Realmente, nós hoje, para estarmos entre as 100 cidades do nosso país, não foi fácil. Tenho certeza que houve grandes investimentos, houve grandes avanços. Esse crescimento tem que ser de forma sustentável e nós todos temos que realmente fazer de forma planejada. Hoje é necessário você manter todo esse investimento e todo esse desenvolvimento realizado na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. A gente precisa manter todas as reformas e todo o cuidado com a situação predial do nosso município e de toda a infraestrutura pública. Temos que continuar investindo e cuidando do nosso servidor público. É fundamental que o nosso servidor público esteja satisfeito e preparado para os avanços e para o desenvolvimento do nosso município. Não podemos parar com toda essa malha asfáltica que vem acontecendo juntamente com a macro-drenagem no nosso município. E, claro, a partir de toda essa base, todos esses pilares de desenvolvimento, de investimento que vem ocorrendo no nosso município, que traz Tras Lagoas nessa posição de entre as 100 cidades melhores, nós temos que realmente cuidar do Tras Lagoense. Nós temos que olhar para o Tras Lagoense, fazer os investimentos e, principalmente, oferecer os acessos de muita qualidade para que o Tras Lagoense esteja satisfeito no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso a lazer, entretenimento, cultura, para que aí, sim, tenhamos qualidade de vida e Tras Lagoense satisfeito aqui no nosso município. Nós temos o plano diretor que define, estabelece as metas e diretrizes para a cidade. A gente tem visto que esse plano diretor, muitas vezes, não é cumprido. E ele está passando por um processo de revisão. Essa revisão está parada, esse processo, atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Caso eleito, o senhor pretende dar agilidade na revisão desse plano diretor e fazer cumpri-lo? Não há dúvida. O plano diretor tem que ser uma diretriz, uma diretriz de normativas e regulamentações que realmente preze pelo desenvolvimento, o desenvolvimento adequado e de forma uniforme do nosso município. Estamos aí enfrentando esse processo de revisão. Temos que finalizá-los e entregar isso para a nossa população e para o nosso município, para que possamos ter as regras previamente bem estabelecidas e regras que realmente vão sustentar todo esse desenvolvimento. É um compromisso meu, logo no primeiro semestre, estar aprovado um plano diretor bem avaliado, bem planejado para os próximos anos de crescimento. Será cumprido a risca do plano diretor? É fundamental. Você não pode planejar um plano diretor, onde você visa as diretrizes que são fundamentais para o desenvolvimento e não fazer cumpri-lo. Candidato, nós sabemos que a arrecadação é um fator-chave de investimentos aqui para Três Lagoas. A cada ano a arrecadação aumenta. E diante da arrecadação dos últimos anos, muitos investimentos foram já feitos na cidade. Se o senhor for eleito, Três Lagoas vai continuar tendo esses investimentos? Inclusive, candidato, essa é uma pergunta que foi feita nas ruas. Nós queremos exibir agora como complemento. Vamos lá? Entrevista com o candidato? Não, não tem aqui. Não tem aí? Daqui a pouco então, hein? Mas é justamente sobre esses investimentos, dessa arrecadação de Três Lagoas. As propostas em relação a isso. Três Lagoas, realmente, nós temos um orçamento provisionado de praticamente 1,4 bilhão de reais para 2025. Esses investimentos foram orçados através de muito trabalho, onde a tributação da prefeitura, onde toda a arrecadação, todo o parque industrial de comércio que vem propulsando todo esse desenvolvimento e essa arrecadação. É fundamental, todo gestor tem que ser como qualquer dono de casa. Você tem que se preocupar com o formato de arrecadação, o quanto você ganha, para que você faça um planejamento adequado. Eu sempre falo, o melhor gestor é aquele que procura ganhar mais e consegue gastar tudo aquilo que ele ganha naquele ano, naquele ano que ele vai investir. Para que não faça nenhum tipo de economia que não faça o investimento. Porque o que nós precisamos é investir o orçamento anual todo ano. E é assim que a gente tem que fazer essa gestão. Nós temos que ter esse compromisso de conseguir gastar o que recebemos de forma adequada e planejada. Para que os próximos anos aumentemos ainda mais a nossa arrecadação e fazemos sempre maiores investimentos. Inclusive, os nossos ouvintes questionam muito e cobram muito a questão da pavimentação, drenagem. São as principais reivindicações dos moradores de Três Lagoas. Hoje o senhor sabe qual é o percentual de ruas que faltam ser pavimentadas, qual é o valor previsto para que Três Lagoas tenha 100% de ruas asfaltadas e qual é o valor necessário para resolver os problemas dos grandes alagamentos em Três Lagoas? Quando nós iniciamos na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que logo assumia a Secretaria de Finanças, nós fizemos todo um levantamento e naquele momento nós tínhamos praticamente 50% das ruas asfaltadas, sendo que desses 50%, praticamente 10% precisava de um novo recape de forma total, abrangente, porque as condições estavam ruins. Ali fizemos todo um estudo, um planejamento, para que a gente conseguisse avançar nessa pavimentação asfáltica. E claro, a gente precisava, em paralelo, fazer todo o planejamento e investimento na macro-drenagem e na micro-drenagem. Hoje, o prefeito Ângelo Guerreiro, com toda a equipe, está entregando a cidade com praticamente 85% asfaltado. E claro, realizou para isso um grande investimento nas macro-drenagens e micro-drenagens, valores que poderiam concluir até os 100% de pavimentação asfáltica. É com esse contexto que nós temos que propor e planejar a continuidade. Mas nós temos aí uma fase intermediária. A primeira fase foi lá no começo, quando estava o secretário de Finanças, fazer o planejamento desses custos de investimento a ser concluído agora na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Mas temos agora o final. O final é o deságuo de toda essa macro-drenagem. E o deságuo de toda essa macro-drenagem não tem como a gente não pensar nos nossos córregos. Jardim Brasília e o córrego do Onça, onde a gente precisa fazer um processo de revitalização, porque ali vai ser a fase final de toda a drenagem. Nós temos aí custos aproximadamente levantados de 100 milhões de reais para a revitalização desses dois córregos. Então, acredito que com aproximadamente 350 milhões de reais, a gente consiga avançar bem e chegar muito próximo dos 100% de pavimentação asfáltica com a macro-drenagem eficiente para o nosso investimento. O senhor foi eleito, então. O senhor se compromete em pavimentar esses 20% que faltam. Três Lagoas, na sua gestão, terá 100% das ruas pavimentadas? Tenho isso como busca, como meta. O Três Lagoenses pode contar com esse tipo de planejamento e proposta do doutor Cassiano, porque a ideia é a gente concluir esses 15% a 20% que faltam ser asfaltados, finalizar a macro-drenagem e revitalizar o córrego do Ossa e o córrego do Jardim Brasília, do nosso município, fazendo o processo de finalização da drenagem. Candidato, falando agora sobre saúde, o senhor é médico e o senhor sabe que é uma área com grandes desafios, incluindo a baixa oferta de profissionais e também a demora no agendamento de consultas. Então, quais são as suas propostas justamente para melhorar o atendimento médico e reduzir esse tempo de espera para a população? Realmente, nós temos que ter esse olhar com a população, nós temos que avançar no investimento em saúde para que a gente consiga dar qualidade de atendimento, para que a gente consiga realmente diminuir as filas e não só diminuir as filas, mas ter a consulta, ter o especialista, ter o atendimento para a população. Para isso, a gente tem que entender a modernização, entender como vem avançando as grandes cidades. E na busca desse entendimento, eu tenho certeza que nós temos que ter acolado nesse nosso processo de investimento da saúde, a telemedicina, nas especialidades que são passíveis de a gente executar, onde a entrevista com o médico já se torna praticamente suficiente e a gente facilitar esse acesso. Hoje, praticamente todo o Tres Lagoense tem acesso ao seu celular através de um QR Code, pode fazer o acesso à telemedicina e conversar com um especialista de dentro da sua casa. Para aquelas especialidades que a gente precisa realmente de um atendimento, onde tem que ser feito algum tipo de consulta ou exame, nós temos que avançar nos credenciamentos. Hoje, nosso município tem as condições de ter no mundo do convênio, no mundo dos planos de saúde e privado, praticamente todas as especialidades. Então, vamos nos orgulhar do nosso Sistema Único de Saúde e fazer daquele nosso cartãozinho do SUS realmente como se fosse um cartão, um cartão de orgulho do Tres Lagoense, para que ele possa fazer os seus tratamentos como qualquer outro cidadão Tres Lagoense que tem um plano de saúde, como da Unimed, como da Cacemes ou particular em qualquer unidade de saúde aqui do nosso município. Mas o senhor foi secretário de saúde e esses problemas não foram solucionados. O que fazer? Como será diferente caso o senhor seja prefeito para resolver esse problema da falta de médicos? Eu fui secretário de saúde em 2017. No mês de janeiro, a gente começou a fazer esse processo e o grande problema foi a forma de adesão de tudo isso. Como você aderir a esse questionamento de credenciamento? Naquele momento, a parte financeira do município, mas também todas as regras licitatórias que envolviam o município e o Brasil, através da lei 8666, a gente tinha que fazer a contratação por menor preço. Então a gente não conseguia ter ferramentas para fazer credenciamento. E por isso eu falei da importância de acompanhar os avanços que as grandes cidades foram fazendo, as modernizações nas leis e nas regras. E hoje é muito passível a gente entrar nessa veia de credenciamento e com isso ter segurança. não só do atendimento e da qualidade para o município, mas principalmente das contas públicas que depois vão ser manuseadas e cuidadas pelos tribunais de contas, órgãos regulamentadores, que é fundamental para qualquer homem público. O senhor assumiu, foi secretário de saúde e hoje a Secretaria de Saúde não é gerida, não é administrada pelo médico. O senhor defende um médico na pasta da saúde, caso eleito. O senhor pretende contratar um médico para ser secretário de saúde, nomear o médico ou um outro profissional da área? Como médico que fui e também secretário de saúde, hoje eu tenho a plena convicção. E depois de toda uma análise de como é a gestão pública, hoje o grande gestor em saúde precisa ter um grande conhecimento em políticas públicas voltadas à saúde. E esse conhecimento de políticas públicas não está envolvido na medicina ou na enfermagem ou na odontologia. Qualquer profissional de saúde pode exercer essa secretaria desde que ele tenha um compromisso, um conhecimento e uma especialização em políticas públicas de atendimento à saúde. É a partir daí que a gente consegue, porque a política nacional de saúde é uma política própria que não é estabelecida juntamente com a parte técnica. Então você não precisa ser médico, dentista, enfermeiro ou qualquer outra área. Então o secretário da sua gestão não vai ser médico? Não necessariamente precisa ser médico. Ele precisa ter conhecimento em políticas nacionais de saúde. Candidato, saindo de saúde agora para a educação, quais são os planos então para melhorar a questão da qualidade de ensino e ampliar as vagas nos centros de educação infantil, nós percebemos que apesar de várias construções de unidades, Três Lagoas ainda enfrenta esse problema de crianças na fila de espera. Então, como resolver esse problema? Realmente nós temos que continuar investindo, os investimentos têm que ser planejados, organizados, mas têm que ser pontuais, que a gente consiga realmente ter um sucesso em qualquer dessas abordagens. Eu lembro que quando a gente iniciou na Secretaria de Finanças, a gente fez uma grande adesão a uma ata do Ministério do Exército na procura de reformas de todos os prédios escolares. Fizemos ali uma revitalização, melhoramos muito a qualidade predial. Nós temos que manter essa qualidade predial, reparando, fazendo manutenção, pinturas, mantendo um ambiente adequado. Precisamos avançar na climatização das nossas escolas. As nossas escolas hoje, elas precisam ser 100% climatizadas. Fui atrás para ver o que está acontecendo. Nós já temos os ar-condicionados, os aparelhos comprados e precisamos fazer a troca da parte elétrica, dos transformadores. Isso aí é meu compromisso, já de início, ir em busca da troca desses transformadores para que a gente consiga ter 100% das nossas escolas climatizadas. E não há dúvida, hoje um dos grandes gargalos da nossa educação é o número de vagas dos centros educacionais infantis. Temos que ter esse olhar. Hoje não tem como, mas o custeio de vida é muito alto. Hoje não dá mais só para o pai ou só para a mãe trabalhar. Precisamos que o casal trabalhe. E para isso a gente precisa dar condições e qualidade de ensino para essas crianças. Precisamos aumentar o número de vagas. De pronto, temos que fazer dois investimentos em paralelo. De primeiro, tem alguns centros educacionais infantis no nosso município que temos condições de rapidamente aumentar o número de salas. Alguns podemos aumentar duas salas, outros quatro salas, outros seis salas. Pelo levantamento que venho fazendo, a gente consegue fazer um aumento quantitativo de forma rápida de quase 200 vagas. Precisamos construir mais novos CIs. Quantos novos CIs, o senhor, você compromete a construir? Precisamos construir pelo menos mais dois CIs, sendo que um CI de grande proporção, um CI que consiga realmente aumentar o quantitativo de atendimento dessas crianças, ser um CI mais referenciado e de forma logística e geográfica no nosso município, que a gente consiga contemplar um terceiro problema que nós não podemos nos esquecer. Nós temos que colocar esses CIs próximos das principais demandas. Não podemos colocar distantes daquele pai, daquela mãe, daquela criança, daquele logradouro e dificultar o transporte e o acesso. Então, nós temos que ter essa análise logística e geográfica do município para que a gente consiga colocar numa área, uma área que a gente consiga realmente atender em forma geográfica, mas em forma de número, essa demanda. Candidato, Três Lagoas também enfrenta dificuldades com os profissionais. Para o atendimento multidisciplinar, é um problema que nós já registramos aqui em Três Lagoas por diversos momentos voltado para a criança com aspecto autista. No seu plano de governo, essa questão mencionada, o senhor pretende aplicar de que forma? Um plano mais eficaz, mais elaborado para sanar essa questão? Não há dúvida. Essa é uma crescente nacional, até digo mundial, onde todos os municípios, todos os gestores públicos têm que ter esse olhar. Hoje, todas as crianças neurodivergentes e também, vamos colocar aqui as crianças autistas, todas essas nós temos que ter esse olhar, esse cuidado e nós temos que fazer algo por eles. Precisamos realmente avançar. Nós temos aí a nossa clínica da criança, ali no JK. Eu entendo que aquele espaço a gente pode utilizar de forma mais ampla, aumentar os investimentos naquela região e ter ali realmente um centro de saúde, onde a gente consiga ter aí um atendimento a contento de todos os nossos autistas e crianças neurodivergentes. precisamos fazer o contraturno, o contraturno para que possamos, através de uma clínica escola, melhorar ainda mais o atendimento, mas também as futuras inclusões daquelas crianças que precisam, com o auxílio e com o tratamento dessas clínicas escolas, chegarem ou próximo à normalidade, ou praticamente normais e terem uma vida normal de inclusão. Então, é isso que a gente precisa. E, claro, num terceiro pilar, precisamos, nas nossas escolas, aumentar as escolas integrais, aumentar a inclusão escolar, colocando aí os profissionais de apoio à inclusão da educação, que são os conhecidos como PAIS, onde nós, na Câmara Municipal, fizemos a aprovação de 100 vagas para esses profissionais. precisamos, agora, de forma rápida e estratégica, entender se essa demanda está contenta ou precisa aumentar, para que possamos proporcionar um concurso público para esses profissionais, e, com isso, manter uma estrutura de atendimento eficiente para essas crianças serem acompanhadas de forma especial, mas também de forma inclusiva em todo o nosso município. O senhor se compromete, então, em construir essa clínica escola para atender os autistas? Não há dúvida. Nós temos que construir, hoje, uma clínica escola... Dentro de qual prazo? Dentro do primeiro ano nós temos que iniciar esse desenvolvimento. Por quê? Porque a clínica escola é ela que vai, numa cidade igual Três Lagos, referência da Costa Leste, é ela que vai modular todo esse atendimento. E é através desse crescimento, desse desenvolvimento, desse incentivo a toda essa população que nós vamos também atrair recursos do governo do Estado para poder estar atendendo outras crianças. O senhor falou aí de contratação de profissionais, tanto para educação, para saúde, agora com a clínica escola, aumentar o número de vagas, tudo isso demanda de profissionais. Para isso, demanda de custos também. A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal, ela está aí, o município precisa cumprir essa lei, e a folha de pagamento do município está batendo o teto. Como resolver esse problema? Não se gastar tanto com folha de pagamento, mas, ao mesmo tempo, resolver todos esses problemas que o senhor disse? Temos que estar cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Temos aí índices de aproximadamente 52% que não podemos ultrapassar. Estamos chegando próximo a esses índices. Então, nós temos que ser criativos e gestores para poder fazer essa equacidade ficar igual. Nós temos que aumentar contratações desses profissionais que realmente a gente quer dar essa importância para a evolução do nosso município e temos que, ao mesmo tempo, enxugar a máquina pública. É essa balança que nós temos que fazer. E vamos fazer com tranquilidade. Temos que ter criatividade. Acredito muito em alguns serviços nós fazermos e proporcionarmos a terceirização para que, daí sim, em alguns serviços macro que a gente consiga, através de forma contratual, manter qualidade, manter gestão e, com isso, tirar da folha de pagamento, a gente vai conseguir tirar isso e poder investir em profissionais que, realmente, a nossa estrutura hoje do município necessita. Na educação, o senhor pretende manter um profissional da área ou não? Sem dúvida. Na educação, nós precisamos ter conhecimento técnico de forma profunda para que a gente consiga implantar as políticas públicas e educacionais, acompanhar todas as normativas e regulamentações do Ministério da Educação. Então, isso, sem dúvida, temos que ter aí um gestor muito técnico. Vai ser uma pessoa da área, então? Uma pessoa da área de educação. E agora, candidata, pergunta a respeito sobre mobilidade urbana, trânsito e segurança. Nos últimos anos, o trânsito em Três Lagoas, a questão da mobilidade urbana tem se tornado desafios crescentes. Como que o senhor pretende resolver esses problemas da mobilidade, em especial do transporte público que a gente sabe que não funciona há anos em Três Lagoas? Eu acho que não há dúvida que nós temos que investir muito e maciçamente na educação do trânsito. Isso tem que ser um investimento continuado, persistente e eficiente para que a gente consiga sempre ter educação no trânsito de qualidade. Em paralelo, nós temos que investir no transporte público. O transporte público tem que funcionar. O transporte público coletivo no nosso município, realmente nós precisamos alcançar um marcador, um índice de qualidade muito grande, aonde esteja a contento da população. Em termos de vias, vias de acesso aos bairros, realmente que a população chegue esses ônibus, chegue esse transporte próximo às suas residências. Precisamos dar condições de números de horários para que a gente consiga ter esses horários presentes na população, para que a população consiga ter uma qualidade do ir e vir. Precisamos ter qualidade nos nossos ônibus contratados, ônibus que realmente sejam limpos, ônibus novos, ônibus que realmente possam dar qualidade de transporte e segurança. Mas caso eleito, vai funcionar o transporte público na sua gestão? Tem que funcionar, vai funcionar. E para esse investimento, as cidades vão se desenvolvendo, vão se crescendo e vão cada vez mais diminuindo o subsídio da prefeitura. Isso é uma balança que tem que ser contraposta. Nesse momento, a prefeitura tem que assumir essa maior responsabilidade, aumentando a envergadura desse investimento, desse subsídio. Agora é o momento de nós investirmos e nós darmos essa condição. Com a evolução, a população vai mudando a sua cultura, a sua cultura de carro, a sua cultura de bicicletas, de bicicletas elétricas, e vai se transformando em uma cultura muito mais propositiva, desenvolvida e para o transporte coletivo de qualidade. Então, nós agora damos a condição, fazemos o maior investimento para que essa balança realmente vá se depois equalizando nos investimentos. É assim que nós temos que fazer. Candidato, segundo o levantamento do Detran, Três Lagos tem hoje uma frota superior a 103 mil veículos circulando pela cidade, inclusive muitas bicicletas elétricas e poucas ciclovias. Como resolver isso? É nessa linha que eu te falei. Nós precisamos realmente ter um transporte coletivo público de qualidade. O investimento tem que ser transformador, tem que ser maciço. Precisamos colocar essas pessoas de forma coletiva no ônibus, no transporte, fazer um transporte de qualidade e eficiente. Com isso, nós vamos reduzir o número de carros necessários nesse trânsito, o número de ciclistas para que a gente tenha menos riscos e menos acidentes. E, claro, promover as ciclofaixas de forma, as ciclovias e ciclofaixas, de forma que a gente consiga ampliá-las, dar mais qualidade ao ciclista, proteger o ciclista, mas não aumentá-las no sentido de achar que o melhor seria as ciclovias, e sim o transporte coletivo. E aí, o senhor pretende intensificar a questão das campanhas educativas, porque a gente tem visto muitos acidentes de trânsito, agora a Três Lagoas vai ter radares eletrônicos. Vai ser ampliado esse número de fiscalizações eletrônicas na cidade também? Não há dúvida. Nós temos que ter os radares. Os radares são importantes. São importantes redutores de velocidade. É uma evolução. A cidade menor, ela começa com as lombadas e com os semáforos. As cidades vão se evoluindo, vão se tornando cidades inteligentes, e nós temos que transformar isso nos redutores de velocidade, sendo os radares, e na forma de redução de entroncamento, as rotatórias. Então, nós temos que evoluir a nossa cidade para esse contexto. E é muito importante os redutores de velocidade terem a condição primária de apenas reduzir a velocidade, e não de multar o cidadão. A multa vai ser uma consequência de um uso irregular da via pública. Para isso, vamos avisar em todas as vias a presença do radar de forma exaustiva, de forma importante, para que todos estejam avisados que logo à frente é necessário reduzir a velocidade. Candidata, a segurança pública agora, que é uma grande responsabilidade, sim, do governo estadual, mas o município também pode desempenhar um papel fundamental na redução do índice de alguns crimes. A criação da guarda municipal, por exemplo, ela pode ser uma alternativa para contribuir. Se for eleito, o senhor pretende implantar esse serviço aqui em Três Lagoas? Segurança pública é um tema que hoje o Três Lagoense coloca muito em evidência no nosso município. Em todos os cantos do município que a gente caminha e conversa com o cidadão, realmente eles nos clamam pela segurança pública. E isso é importante a gente ter esse olhar e colocar de forma planejada no plano de governo. A gente observa, observando as grandes cidades, as cidades vão se aproximando dos 200 mil habitantes, elas começam a ter essa necessidade de fazer uma guarda civil pública municipal. E isso é um contrabalanço do efetivo, que realmente vai interferir, acabamos de conversar na nossa folha de pagamento, e vai interferir também no manuseio de você ter aí uma relação institucional junto com o Estado, Polícia Militar, para que a gente consiga trabalhar essa engrenagem de forma crescente e efetiva. Mas não há dúvida que nós precisamos agir da modernidade e da tecnologia. É fundamental investirmos nas câmeras. Hoje nós temos aí um grande avanço, estão sendo implantadas 200 câmeras no nosso município. Essas 200 câmeras são câmeras de raio de 180 graus, de forma inteligente, com reconhecimento facial, aonde vai ter a condição em duas salas situacionais, uma dentro do quartel da Polícia Militar, outra dentro da Prefeitura Municipal, ter esse controle, ter essa avaliação, ter esse estudo prévio do que precisa realmente no nosso município. E a gente nunca pode deixar de aumentar e ampliar a instalação dessas câmeras nos pontos mais críticos, nos pontos mais necessários do município. Precisamos fazer a somatória de esforço, e claro, para não deixar a sua pergunta sem resposta, a Guarda Civil Municipal é uma provável condição que o nosso município vai ter. Acredito que no nosso mandato não tem ainda um estudo prévio já nesse ano. Eu preciso entender do quantitativo, preciso entender da demanda, preciso conversar com o governador do Estado para que ele me consiga mostrar o quanto ele tem direcionado de quantitativo de pessoas para estarmos cuidando da nossa segurança no município. Candidato, a pergunta agora é sobre indústria e também turismo. Três Lagos é conhecida como polo industrial. Nos últimos anos, nós observamos que a cidade recebeu poucas indústrias, poucos investimentos privados. A gente sabe também que a decisão desses investimentos privados é muito dos empresários. Mas o poder público, as políticas e incentivos fiscais contribuem muito para isso, para a decisão dos empresários investirem no município. Caso o senhor seja eleito prefeito de Três Lagos, o que o senhor pretende fazer? Qual é a sua política de governo para que Três Lagos continue atraindo investimentos privados e não perca esse status de polo de desenvolvimento econômico e industrial? Bom, de forma inicial, é fundamental todo gestor e todo Três Lagoense ter o entendimento que se hoje vivemos uma Três Lagoas propulsora, desenvolvida, estamos num ambiente agradável e confortável, é porque um dia trouxemos as nossas indústrias. É porque um dia trouxemos elas para arrecadar, aumentar os nossos recursos e dar dignidade de emprego e qualidade para todo município. Então, nós não podemos perder esse entendimento que é fundamental atrair as indústrias. Então, no meu governo, a gente vai continuar mantendo toda e qualquer condição de incentivo que seja importante. Por exemplo, a gente tem incentivos de aumentar o prazo de isenção do IPTU. Vamos estar fazendo todas as análises necessárias, de acordo com o quantitativo de cada indústria, para que essa indústria venha para o nosso município. Podemos fazer, de forma gradativa, os descontos de ISSQN, onde de 5% podemos, até uma margem de 2%, fazer essas variações, diminuindo o custo para essas empresas. E não há dúvida, o grande impacto do ICMS a nível de governo do Estado, nós vamos estar junto com o governador, essa contrapartida nós temos que estar trabalhando junto para que o governo do Estado fale a mesma língua e consiga realmente atrair as grandes indústrias para o nosso município. Além da indústria, candidato, o senhor enxerga a oportunidade de diversificar a economia de Três Lagoas? Quais seriam essas estratégias, então, para estimular o crescimento econômico? Você fazendo as indústrias, você vai, claro, às indústrias de serviços, que vêm já em conjunto, de forma satélite adjacente a todo esse processo industrial, isso é importante, você reorganizar áreas e regiões para todas essas situações de comércio que vêm junto com a industrialização, temos que cuidar dessa população, isso é muito importante, mas não há dúvida, nós temos que investir na indústria do turismo, no turismo, nós temos que investir no turismo ecológico, é importante o turismo ecológico para o nosso município, temos que investir no turismo educacional, um turismo voltado a grandes congressos médicos aqui no nosso município, haja vista que nós temos uma universidade federal com curso de medicina, com as maiores notas do Ministério da Educação para o nosso município, dos nossos alunos acadêmicos, então, precisamos fazer Três Lagoas um polo de saúde, com uma condição de qualidade técnica grande, para que os nossos médicos continuem se aperfeiçoando e dando realmente a melhor saúde para o nosso município, e claro, o turismo de entretenimento, o turismo de lazer, que é fundamental, aproveitando as nossas lagos, o nosso rio Sucuriú, o nosso rio Paraná, que é fundamental, a nossa cascalheira, a zona de ranchos, a gente tem que fazer esse investimento de forma igual para que Três Lagoas avance, e essa indústria, que é um investimento mínimo, baixo, e um retorno grandioso, e assim Três Lagoas mantém o seu desenvolvimento sustentável. A gente sabe também, secretário, que Três Lagoas sofre muito, candidato, sofre muito com a falta de mão de obra qualificada, que é essencial para as indústrias e todos os demais segmentos. Qual é a sua proposta de governo para continuar essa qualificação profissional e não haver essa falta de demandas que a gente tem visto no mercado de trabalho? Não há dúvida, é que nós temos que investir muito, a qualificação técnica dos nossos munícipes, dos nossos trabalhadores, é talvez um dos grandes desafios para qualquer gestor hoje. Hoje precisamos ter esse olhar. Temos que ter uma parceria grandiosa com o Sistema S, é através do Sistema S que nós vamos conseguir proporcionar estudos, salas técnicas, salas de investimento educacional, para propor pequenas oficinas de aprendizado, para que consiga realmente ocupar toda essa área de investimento de vagas de trabalho. É o Sistema S que vai nos estar ali alicerçando tudo isso. E, claro, as escolas técnicas que queiram vir fazer investimentos no nosso município, vamos estar proporcionando cada vez mais espaço e abertura para que a gente tenha aí, já temos o nosso Instituto Federal, que nós temos que ter esse olhar, temos que estar lá de mão estendida para cada vez mais fazer com que o Instituto Federal fomente mais toda aquela formação e coloque profissionais de qualidade no nosso município. Candidato, o Grupo RCN tem realizado uma série de entrevistas mostrando a situação das entidades assistenciais que desenvolvem um trabalho importantíssimo aqui na nossa cidade, auxiliando as famílias menos favorecidas. E, constantemente, nos últimos anos, nós constatamos que essas entidades não têm recebido o apoio da Prefeitura. Se eleito em seu governo, essas entidades terão ajuda? Com certeza. O grande problema é nós, gestores públicos, temos como entendimento, todos que estão ali na equipe técnica da Prefeitura, todos que estão ali trabalhando na gestão, nós temos que ter um entendimento das entidades em forma de três pilares. O primeiro, nós temos que entender que realmente as entidades é um braço eficiente da gestão pública. Nós temos que torná-la, aquele braço, eficiente, eficaz e que realmente atenda a população. É a rede feminina, é a PAI, é a Missão Salesiana, é o Grupo Candeias. Então, nós temos que entender que aquilo ali tem que ser um braço de eficiência no atendimento à população. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que entender, de uma vez por todas, que as pessoas que lá estão, nessas entidades, são pessoas que realmente estão dotadas de praticamente 100% de amor, de carinho, de vontade de trabalhar. Porém, claro, com pouco conhecimento técnico de envolvimento, de gestão pública e de prestação de contas. Então, cabe o terceiro pilar. É onde o município tem que ter esse reconhecimento e fazer, realmente, essas entidades estarem preparadas para obter esses recursos, para obter de forma regulamentada essas prestações de contas, para que você consiga, através desses três eixos, fazer acontecer e dar qualidade de atendimento e acolhimento à população. O prédio da PAI de Três Lagoas é um exemplo de que as entidades não têm recebido essa ajuda. O prédio está há 12 anos parado. Caso eleito, o senhor se compromete em ajudar na conclusão desse prédio da PAI? Já venho conversando, venho conversando, inclusive, com a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, com a gestão atual da PAI. Acredito que nós temos que investir na finalização de toda aquela obra. Vamos propor à PAI esse investimento. Vou entrar para dentro de forma técnica, de forma propositiva, para que a gente finalize aquela obra e entregue à PAI, a todos os pais e amigos dos excepcionais, mas, principalmente, a todas as nossas crianças divergentes que precisam daquele espaço. Tem uma previsão para isso? No primeiro semestre, eu já vou fazer todo o entendimento para que a gente reinicie os processos licitatórios de finalização daquela obra. A prefeitura que vai finalizar na sua gestão? Eu tenho que fazer todo o entendimento, mas acredito que nós temos que fazer para a PAI. A PAI não vai ter condição de fazer aquilo lá. A gente já tem um entendimento inicial. Temos que ver a legalidade de fazer um investimento num CNPJ que talvez não seja relacionado, enfrentando e ultrapassando tudo isso, fazer os investimentos necessários. Ajudado a ser eleito, o senhor pretende fazer alguma mudança no primeiro, segundo escalão, ou pretende manter a maioria dos secretários e diretores da atual gestão? Eu venho, desde o começo, propondo uma continuidade. Essa continuidade é importante. Nós temos que ter uma continuidade de tudo que vem tendo. A gente tem aí uma gestão pública do prefeito Ângelo Guerreiro de 80%, no mínimo. Então, nós temos que ter esse entendimento. Para a gente ter essa avaliação positiva de 80% é porque a gestão de secretariados, de diretores, coordenadores, de todo o servidor público vem funcionando. Então, não há motivo para que você, primeiro, faça todas essas mudanças nesse formato. O que a gente vai ter, e isso é normal, a cada quatro ou oito anos vai mudar o prefeito. Então, eu venho conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro. Na mudança do prefeito, é claro que todos os secretários, diretores e coordenadores vão ter que se habituar à mudança de gestão, de conversa e do jeito de cada um. E é através disso que eu acredito muito que muitos vão até melhorar, vão se tornar mais efetivos e vamos conseguir realmente avançar. E, claro, vão ter, nada é 100%, vão ter situações que algum não vai conseguir trabalhar comigo, secretário, diretor ou coordenador, que vai ser um consenso à troca. Então, eu não tenho vaidade nenhuma e preocupação nenhuma no tocar desse entendimento. Eu tenho certeza que o mais importante é a gente manter essa engrenagem de desenvolvimento do nosso município, que Três Lagoas vem tendo, de aprovação de 80%, e aonde você tem um entendimento que não está acontento, aonde você tem um entendimento que precisa melhorar, ser de forma mais eficiente, contundente, o gestor. Daí vai ser comigo fazer isso melhorar. Secretário, Três Lagoas gasta hoje, em média, 3 milhões de reais por ano com prédios alugados. Não tem uma sede própria que aglutine todas as secretarias, todos os departamentos. Na sua administração, caso eleito, o senhor pretende reduzir esses custos com prédios de aluguel e construir a sede própria da Prefeitura ou não? A sede própria da Prefeitura é um assunto importante, é um assunto que a gente tem que entender que é importante se você ter uma sede própria, eficiente, que você consegue, daí, todos os próximos, fazer uma interligação intersetorial. A gente precisa aproximar as secretarias de educação, de assistência social, de saúde, ter uma conversa próxima, ter uma estrutura correlacionada. Então, é importante você construir o prédio próprio. A gente tem que fazer esse avanço, temos que, Três Lagoas, ter essa sede. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Nós temos que buscar recursos. A modalidade que eu vejo é, realmente, você já tem um gasto com os aluguéis, é você transformar esse gasto de aluguéis no investimento da construção do prédio público e avançar. Então, nesse contexto, nós vamos em busca de parcerias, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, na nossa gestão, entregar à Prefeitura o passo municipal de forma nova, com toda a estrutura e as principais secretarias, todas juntas, para que a gente consiga dar maior atendimento, maior efetividade para o Três Lagoense. Secretário, nós que estamos encerrando essa entrevista, a gente quer agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite, para responder as perguntas, enfim, para mostrar um pouquinho das suas propostas de governo, e a gente quer deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço, agradeço o Grupo RCN pela oportunidade de podermos aqui estar falando a todos os Três Lagoenses, a você, Ana Cristina, ao Totó, a você, Kelly, que também participou. Realmente é muito importante a gente conversar com as pessoas, é muito importante vocês fazerem um cabedal de perguntas, como vocês fizeram, onde vocês abrangeram vários assuntos, assuntos de forma intersetoriais, que realmente vão fazer a nossa Três Lagoas avançar de forma sustentável. Acho que vocês foram magníficos, estão todos de parabéns. Quero aqui colocar o meu nome à disposição da população traslagoense, que vocês realmente façam uma avaliação, que vocês realmente entendam o meu propósito de um traslagoense nascido aqui, com 48 anos, que venho nos últimos 8 anos, me dedicando muito em conhecimento, me dedicando muito em como fazer melhor, em criatividade, em eficiência, para que todo traslagoense, no final do meu mandato, eu possa fazer a pergunta e ele falar que está satisfeito no acesso à saúde, educação, lazer, turismo, qualidade de emprego e dignidade humana. Então, eu só tenho a agradecer, conto com todos vocês, um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Daí, conversamos hoje com o candidato do PSDB, Cassiano Maia. O próximo entrevistado será o candidato do DC, Rui Costa Neto. A entrevista será na próxima quarta-feira, dia 25.